Esse é o posto de combustível palco de um esquema criminoso que causou um prejuízo milionário. Sete funcionários furtaram por oito meses o dinheiro que entrava no estabelecimento. Eles agiam juntamente, duplicando de forma falsa os valores das vendas. Entre todos os que trabalhavam no local, apenas uma funcionária não estava envolvida. O rombo nas contas do dono do posto ainda é contabilizado. Além da denúncia anônima e também da guia que o gerente viu, o que levantou a suspeita dele foi a mudança de comportamento dos funcionários, que ganham um salário mínimo praticamente com os descontos. Mas eles começaram a aparecer com relógios de marca, celulares que custam nove mil reais e até carro do ano. O cliente pagava 200 reais, eles duplicavam o cartão, me entregavam 400. Então eles embolsavam 200 e me entregavam 400. Só no papel? Só no papel. Segundo relatos lá dos próprios funcionários, eles faziam cerca de dois mil reais média por dia de subtração de valores das vendas. O gerente chegou a receber uma denúncia anônima, contando como funcionava o esquema, falando detalhes de como eles duplicavam os valores e ainda de uma tentativa de envenenamento contra ele. No dia, o Ruberson comeu o bolo dado por um dos criminosos e passou muito mal. O que para mim foi mais doído foi o que foi falado, que foi querer me matar. Então a maioria, até eles mesmos ficaram chocados, porque, ah, mas eu não sabia, mas todos confessaram, todos falaram o que fizeram. O gerente armou a emboscada junto com a polícia e conseguiu reunir quase todos os funcionários que faziam parte do esquema. Essa é a foto do momento da prisão. Duas mulheres e cinco homens foram presos. Durante essa reunião, ele indagou os mesmos lá sobre os fatos e eles acabaram por confessar o furto desses valores lá durante as vendas do produto, do abastecimento. Se comprometeram a devolver os valores, muitos bens já adquiridos, veículos, motos, várias motos, casas, terrenos adquiridos e até valores em espécie mesmo que se comprometeram a fazer a devolução.